Oi professor, me tira uma dúvida aqui. Posso fazer massagem em grávida? Hoje vamos começar uma série de vídeo-aulas justamente para tirar todas as dúvidas e desmistificar aquilo que podemos fazer e que não podemos fazer. Então, se você gostou da ideia, me acompanha nesse vídeo de hoje até o final. Posso fazer massagem em grávida? É uma das coisas que mais as pessoas perguntam. Será que consigo fazer? O que posso fazer? E é uma coisa que está sempre em discussão, é uma grande discussão entre todos os terapeutas. Nas escolas de massagem, em geral, eles ensinam que está proibido fazer massagem em mulher grávida. É uma contraindicação. Para mim, é um mito que se vai dando ao longo do tempo de não fazer massagem em mulher grávida que as escolas ensinam. E os terapeutas continuam insistindo nisso. A gente tem que tomar certos cuidados, com certeza que tem que tomar certos cuidados. O que acontece? Nos primeiros três meses da gravidez, existe aquela possibilidade de aborto espontâneo. Ou seja, pode perder o bebê sem ter uma causa justa. Então, os nossos maçoterapeutas têm muito medo de ser culpados por isso. Mas o que acontece? A mulher que está grávida, que está em um processo de gestação, ela está sentindo dores. Ela está sentindo dores nas pernas, está sentindo dores na lombar. A coluna dela começa a... a ração da barriga vai crescendo para frente. A coluna dela vai ficando com uma lordosis maior. Vai ficando com muito peso. Os seus peitos estão crescendo. Então, elas sentem dores. Então, a gente faz o que? Deixar na mão ela, tá? Se você faz um trabalho com cuidado, tá? Você conversa com ela, você pode atender, tá? Eu não... Vocês, muitas vezes, essas mulheres que estão grávidas não continuam fazendo massagem estética porque elas estão se cuidando, tá? Então, é muito importante para nós não abandoná-las, tá? Elas estão sentindo dor, estão sentindo sofrimento. Sua sistema hormonal está mudando, tá? Elas estão emocionalmente muito mais susceptíveis. Quando estão assim, as dores aumentam, tá? Então, em geral, você pode trabalhar bem com a mulher grávida, tá? A menos que ela esteja, por exemplo, uma contraindicação que alguma coisa que eu teria muito cuidado se ela está tendo perda, tá? Se ela está tendo perda de sangue, quer dizer que aí pode estar acontecendo um processo de desprendimento, tá? Que seja muito... Ela está em repouso, tem que tomar muito cuidado, não tem que fazer nenhum esforço. Nesse caso, eu ficaria com um pé atrás. Poderia fazer, sim, uma coisa suave. Eu não faria percussão, por exemplo. Eu não faria nada agressivo nela, tá? Eu trabalharia... Ela está com dor na coluna. Você pode sentar em uma cadeira, em um banquinho. Senta no banquinho, por exemplo. Coloca a tua mesa de massagem na frente. Coloca o travesseiro na frente, sobre a mesa de massagem, tá? Ela vai ficar sentada no banquinho. Coloca o travesseiro embaixo também, para ela se sentir confortável. E ela vai ficar apoiada, assim, no travesseiro. E você vai ficar sentado atrás, trabalhando, tá? E massageando a musculatura para a vertebral, por exemplo. Tá? Você vai trabalhar toda a musculatura do quadro lombar, dos músculos para a vertebrais superficiais, tá? Ou você pode deitar depois na mesa de massagem, de lado. E aí você vai trabalhar as pernas dela. As pernas geralmente estão inchadas. Você pode fazer uma drenagem linfática nas pernas. Trabalha de um lado, depois trabalha de outro, tá? Todo esse trabalho, se você faz com cuidado, com carinho, não vai ter nenhum tipo de risco, tá? E a gente não pode deixar elas na... Eu recibo toda semana mulher grávida com dor na lombar. Você vai fazer o que? Ah, não posso fazer, não. Tá? Certo que o silêncio neural, que é a técnica que eu trabalho, meus alunos trabalham, tá? Ela é não agressiva. Ela é muito sutil. Então, a gente vai procurando os pontinhos doloridos. E vai fazendo pequenos ajustes na fáscia para desativar os pontos gatilhos. Funciona, funciona muito bem. E nesse sentido, eu não faria nada que seja agressivo. Mas uma boa massagem, gente, você pode fazer com calma, tá? A menos que ele esteja fazendo repouso na cama. E aí seria bom conversar com o médico dele, tá bom? Gostou da aula? Gostou da ideia? Me deixa saber nos comentários, tá? Isso me ajuda a me continuar fazendo esse tipo de aulas, tá? E continuar tentando ajudar vocês com todas as dúvidas que você tem. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.